Muito obrigado pela audiência e recebendo aqui o ex-prefeito Zezinho Gimenez. Na semana passada, nós entrevistamos aqui o Fernando, o vereador do Cidadania, o Fernando Francisco, que é o Babá, e já logo na primeira participação do Zezinho Gimenez, eu queria fazer uma pergunta que eu fiquei aqui até debatendo com o Babá, e eu gostaria de tocar nesse assunto. O Babá se referiu às escolas municipais, que o senhor teria nesses 16 anos de prefeito e mais quatro que o senhor fez o candidato à reeleição, as escolas foram sucateadas no município. Gostaria que o senhor falasse sobre essa situação das escolas, do ensino público municipal na cidade de Sertãozinho. Boa tarde, Zezinho, tudo bem? Não sei se você lembra da escola, a Clê de Pontes foi entregue nos últimos anos. É, é o último ano. E as outras escolas... O José Garcia da Costa. É, ali ao lado, o José Garcia da Costa, então, uma escola nova, uma creche, tantas creches que fizemos, a escola Joaninha Gilberto. Então, na verdade, é claro, eu fiquei 16 anos, fizemos muitas obras. E sempre foi ponto, até pelo meu estilo de manter, de ser engenheiro, manter as escolas arrumadas, pintadas, com todo o serviço de manutenção. O que acontece, o PAR é um programa para todas as cidades, onde você entra. O que ele disse, que quando o SIEC foi entrar para pedir uma escola, tinha alguma coisa que estava impedida. Mas era só prestar conta. Tanto é que prestou conta, eu consegui isso daqui. Prestou conta, o... O Laurente, prestou conta, eles prestaram conta e liberou. Está aqui, não há impedimento nenhum para você pedir o que você achar que deve. É claro que você vai pedir coisa que tem que ser provada, que você precisa de uma escola, que você precisa de creche. Então, isso tudo é conversa. E a população, às vezes, que não conhece, mais liga, fala, poxa, o Babá perdeu. Não é mentiroso. Isso aí já estava lá, já estava no passado. Então, é no programa do governo que você tem que entrar, pedir, justificar, e sim, aí conseguir a verba para construir. Boa tarde, Fernando, Fabrício, e boa tarde, o nosso eterno prefeito Zezinho Gimenez. Tem um outro aqui, Maria Bernardes, melhor prefeito da história. Boa tarde, Zezinho. Enfim, há muitas pessoas mandando recadinho, melhor prefeito, aí a Maria Bernardes. Obrigado, Maria, pela participação do programa. Nós temos aqui também, tem uma pessoa aqui, esse aqui, deixa eu ver o nome dele, Adriano Bosquim. Zezinho, sua administração na área da educação deixou a desejar. É o Adriano Bosquim falando, opinião dele. Carlos dos Anjos. Não, motorista do vice-prefeito? Adriano Bosquim, eu não sei, não conheço. Acho que é motorista do vice-prefeito do Ricardo. Só faltava ele me apoiar, né? Ela é o motorista do vice-prefeito do Ricardo Almoça. A Gisele mandou aqui para nós as escolas que foram reformadas o ano passado, em 2020. Dá para a gente colocar aí, para a gente dar uma olhada, Alceu? São várias escolas reformadas. Olha aí, boa tarde, Laurence. Escolas reformadas na última gestão do Zezinho Gimenez. A Mauri Gomes, a Ruth Magrini, Maria Rosa Mota, a Ana Casalini Abdala, Maria Inês Faneco Pinhata, a Maria Inês Furlaneto Zequim, José de Castro e a Creche do Caique. Essas foram reformadas. Obrigado aí pelas informações. Aí não são as escolas construídas, são as reformadas. Porque depois tiveram... As construídas não se vê. Teve cola fêmea que o senhor construiu. Dizem a pontuação que eu estou tirando a máscara, até porque nós estamos respeitando o distanciamento. Para ficar mais fácil a dicção, né? Isso. Mas obrigado aí, a Gisele, ela foi a última secretária, né? Eu não tinha isso na cabeça, nem vim para isso. Mas você vê que nós temos sete, oito reformas, como se deve, né? E duas escolas novas, uma creche, uma escola nova, a Cleide Pontes e a Ana Nézio Celini, que leva o nome... Me esqueci o nome lá, me esqueci o nome, do frigorífico Oranges. Isso. Cresceu Oranges. Acho que cresceu Oranges, né? No Vêneto 1. No Vêneto 1, né? Não, no Ana Nézio Celini. No Ana Nézio Celini. Mas lá no Vêneto você fez uma creche também. Também, também. Só pegou as últimas. E se o vereador não for atendido, o vereador vai lá na Câmara e faz o quê? Bate. Pau no secretário e destitui o secretário, como destituíram o doutor Jão Hortolano, que é uma pessoa corretíssima. Então, isso tudo é o que está acontecendo. Todo mundo manda. E se não atender esse vereador, vai na mão do prefeito, pau nele. Então, criou isso aí. E cria isso aí, ó. Isso é um crime, um crime gravíssimo. Tomara que o vereador consiga provar que ele não fez nada, né? Que é uma denúncia vazia. Não parece ser, mas se for uma denúncia vazia, tudo bem, acabou. Mas está aí uma denúncia gravíssima. E você percebe que vem de funcionário da secretaria. Achando uma grande justiça, né? Uma grande justiça. Você passar na frente, né? Quando ele coloca ali que fomos obrigados, dá a impressão que é um funcionário. Obrigado. O funcionário é obrigado. Por quê? Se não fizer, eles vão lá falar para o... Vai lá pedir a cabeça dele para o doutor, para o prefeito. Então, isso daí que eu falei no começo, você vê. Não pode. O prefeito tem que ser o prefeito. Tem que mandar. Se mandou certo, manda errado. Mas tem que mandar. Não pode interferir. A Câmara tem a função dela. O que a Câmara faz? Ela fiscaliza. Ótimo. Fiscaliza. Tem que fiscalizar. Pode ir para propostas de projetos de lei. Ela avalia as contas. Avalia os projetos que o Executivo manda na Câmara. Então, essa função da Câmara, o que eu estou percebendo, é realmente mudou, né? Hoje, vamos falar a verdade. Quem tem o poder hoje aqui nesse sertãozinho é o vereador Babá. Não está vendo isso. Eu não estou falando, o vereador Babá tem o poder em tudo, né? E aí, ele está aí, tentando me denegrir. E claro que ele deve estar sendo apoiado, cobertado pelo nosso Al-Qaeda. Com certeza, né? O Al-Qaeda está permitindo isso, né? Então, se alguém quiser resolver um problema, procure o vereador Babá. Se tiver algum problema para resolver aqui, no município, vou procurar o vereador Babá. Zezinho, sobre as eleições no próximo ano aí, para governo do Estado de São Paulo, para deputado, o senhor já se definiu, o senhor já tem partido, o senhor vai se filiar, o senhor é candidato a alguma coisa? Não, não, eu estou, até pedi isso, me deixem em paz. Se eu te fiz coisa errada, o Tribunal de Contas está aí para apurar. Já vasculharam tudo, eu tenho uma vida, posso ter erros, mas não um dólar, né? Então, eles já vasculharam todas as nossas contas, você vê que não encontra nada, você até teve no meu governo, você vê a nossa lisura, né? Então, me deixem, governem que vocês precisam governar, tá certo? Eu estou quieto, estou sem partido, alguém perguntou, gosta do Alckmin? Maravilhoso, se ele sair candidato a governador, vou ajudá-lo, não sei se vou entrar em partido, alguma coisa, devo me filiar a algum partido, não tem nada definido, se disputo para deputado, para prefeito. Eu estou no momento, mais tempo a minha família, dando mais cobertura para nossas empresas que empregam muito, vocês sabem disso. Então, é isso, deixem em paz, eu não estou atrapalhando o governo, você vê, eu vim hoje falar, não falam, não quero, não quero criticar, pelo contrário, se puder ajudar, ajudo, né? Na última entrevista, eu dei sugestões que o governo não conseguiu renovar o convênio da macrodrenagem, perdeu 7 milhões. 7 milhões. Então, como que faz? Tem que ir em Brasília, tem que mostrar que essa sequência de macrodrenagem, se não fizer, não conclui o projeto de macrodrenagem, tem que usar todos os argumentos, né? Essa parte, essa parte da macrodrenagem? Então, eu estou aí, se precisar de alguma orientação, eu tive 16 anos, não é que eu sei mais que ninguém, mas eu estou dando uma ideia, não pode perder os 7 milhões. Esse valor e essa sequência da macro seria para o Córrego Norte? O Córrego Norte, uma obra importantíssima. Por que demorou? Por que eu não fiz ainda no meu governo? Porque a licença ambiental do governo do Estado, que não anda, demorou e veio sair só agora, no começo do ano, tá certo? Essa obra é importante. É o nosso Córrego da Santa Casa ali, do Correio, que encheu, você lembra, 3, 4 anos atrás, encheu tudo. Lá vão ser feitas 3 barragens. Tem a empresa licitada, contratada para começar a obra, né? Eu até dei a sugestão lá, como a prefeitura está com dinheiro sobrando, não está nem gastando, eu deixei 30 milhões, faz por conta. Essa obra é muito importante. Se não fizer, daqui, pode, de repente, no fim do ano, ter uma enchente grande de novo, né? Então, essas coisas, eu posso estar aí, dou sugestão, mas me deixe tranquilo, me deixe em paz, fiz minha parte. O que foi errado, corrijam, corrijam, né? Não se preocupe quem vai ser candidato ou não. Tá aí, você vê o Bolsonaro, fica preocupado quem vai ser candidato, no fim, acaba não governando, acaba não governando, né? Fica querendo destruir um, destruir o outro. Então, eles têm tudo na mão, têm dinheiro, né? Montaram a equipe que eles quiseram, como a gente já falou, tem tudo para fazer um bom governo, cara. Que cidade deixou 30 milhões no caixa? 30 milhões? Então, tem tudo para fazer um bom governo. Ficam preocupados com os razinhos de menos ainda. Quer dizer, não estão preocupados em governar agora, estão preocupados já em continuar no governo daqui a três anos. Essa é a preocupação que a gente percebe aí, né? E aí, põe esses pau-mandado, né, para bater em mim, pega uma coisa simples e tenta denigrir minha imagem. Eu tenho família, estou lá tranquilo, não quero descansar, né? E estou à disposição, estou à disposição. Sei que não vão me pedir nada, a administração, porque ela ganhou com o intuito de mudar tudo que estava aí. Foi assim a proposta, a população aprovou. Provou, aprovou. A mudança total, está aí a mudança, entendeu? Então, nós não temos nem como participar. Mas, é isso, eu só volto aqui. Se houver novamente denúncias vazias, mentirosas, como foi feita essa do Babá, né? Que se lá tem prestação de conta, se a prefeitura deve 29 mil reais que não prestou conta, é a prefeitura, não é o prefeito, entendeu? Então, ele tenta jogar. É, o Zezinho, não é em meu nome, existe. É que essas coisas, vem tudo com o nome do prefeito. É normal, vai vir com o nome do doutor Wilson também. E você tem que prestar as contas, você sabe disso. Convênio, quantos convênios você fez? Vários. Você prestou conta? Todos. E quem assinou? O secretário e o prefeito. Pronto. O nome do prefeito está lá. Está lá, então. O prefeito, ou ele confia no secretário. Agora, se houvesse alguma coisa falcatrua, teria já virado o processo, tudo. Não tem nada disso, deixou de prestar conta. Tem que ir lá prestar conta. Como prestaram conta agora, está aqui, está livre. Foi liberado. Está livre para dar sequência na escola e na creche que o meu governo deixou. Não que o babá está falando que é dele, entendeu? É que o meu governo deixou adiantado. Bom, tem algumas colocações aqui. Alceu, para dar um giro rápido aí, só para registrar a presença das pessoas, nós temos aqui alguns que estão mandando recado. Por favor, coloca na tela para nós. Vamos lá, então. Vamos dar uma olhada aí. Vanessa Lorré. Boa tarde, meninos. Obrigado, Vanessa. Um abraço. Vamos rodar. Vamos rodar o pessoal aí. Jackson. Boa tarde, Laurente e Zezinho. Sem perguntas hoje. Pois o Zezinho não é mais prefeito e essas polêmicas todas, ao meu ver, é politicagem. Devemos cobrar quem governa e não quem saiu do governo. Se houve falhas do ex, não reduz a responsabilidade do atual. Valeu, Jackson. Obrigado. Roberto Leles. Laurente, como o senhor Zezinho Gimenez explica as acusações do atual prefeito e dos vereadores, que as escolas estão abandonadas e não foram cuidadas, com a falta de AVCB e a falta de escrituras? O que isso vem do último governo do senhor, Roberto Leles? É, a prefeitura está trabalhando, nós temos vários prédios, só na escola são 47 prédios, nós temos acho que 104 prédios públicos, 104, 140, e que nós estamos atualizando, fazendo AVCB, tem problema de escritura, está atualizando devagar, estava sendo feito e tem que continuar. É isso aí. Dá sequência a isso. É verdade o que ele falou, mas tem que dar sequência, né? Falar nisso, Zezinho, como é que ficou a história daquela escola Elvira Arruda, que na época foi feita a doação pela família Biage, depois os netos agora... Eu não acompanhei mais, né? Vocês sabem que os netos entraram com uma ação, ganharam já no tribunal, e a prefeitura está discutindo isso, valores mais, só valores, porque já perdeu a ação. A prefeitura vai ter que pagar aquele terreno que a Nelly recebeu como doação do Grupo Biage, lá em 97, fez aquela escola fantástica na época, né? E depois os netos pegaram uma bobeada até do governo do Nério, e o Nério fez uma desapropriação em 2010, 2011, que já tinha até caducado essa doação, e eles voltaram a carga e ganharam, porque a prefeitura não pagou, e já tinha sido doado para a prefeitura. Eu lamentei isso muitas vezes, mas agora me parece que a prefeitura vai ter que pagar. E estava em 9 milhões de reais. Zezinho, mais alguma coisa? Foi um prazer recebê-lo. Ah, é só isso aí. Eu agradeço a todos essa oportunidade. População, eu preferia não estar aqui, não quero interferir no governo, não quero fazer comentário, mas tem hora que a mentira sendo falada várias vezes, como pelo vereador Babá, essas inverdades dele, às vezes eu preciso vir e colocar, tá certo? Mas há um respeito, torço para o doutor Ilson ir bem, dê o meu recado para ele, tome essas rédeas, toma as rédeas, porque senão fica difícil. Aliás, quem lançou ele na política foi o senhor, né? Exatamente. É uma pessoa boa ainda, uma pessoa correta, né? E até falei, né? Estão dando começo, já passou um pouco, está com 7, 8 meses, né? Acredito que vão corrigir muitas coisas que estão aí. E tenho certeza que vão fazer um bom governo ainda, né? Mas esqueçam, quem fica pensando no passado não vê o futuro. Não adianta ficar lacimando o passado não vê o futuro. Se tiver falcatrua, denuncie mesmo, falcatruas do governo anterior, denuncie, né? Apesar de ter o Tribunal de Contas que acompanha tudo que está aí, mas façam denúncias, não tem nada, você vê que não tem. Uma equipe fantástica, todos secretários de sertãozinho, né? Conhece a família, conhece todo mundo, gente de donidade conhecida, né? Então, desejo a ele um sucesso e que pare com isso. Às vezes eu falo dele porque ele esteve com o babá lá em Brasília, ele estava ao lado do babá. E deixou falar isso jogando culpa, que por culpa, minha culpa, perderam a escola. Uma mentira desbravada deles. Então, não deixe ser ousado, prefeito. Não deixe ser ousado. Use o seu poder. Você foi eleito para isso, tá certo? Você está, vamos dizer o seguinte, está deixando, né? Transferindo decisões lá para a Câmara, aí fica difícil, né? Mas é isso que eu desejo. Sertãozinho, moro aqui, família, todo mundo. É melhor para Sertãozinho. Eu tenho certeza que você tem tudo ainda. Se não começou bem, acredito que, como eu falei, é esse período inicial, né? Mas que tenha boa intenção, é correto e que vai fazer ainda. Tem chance de fazer um bom governo, né? Apesar que eu falo, já está indo o primeiro ano, né? E o último ano costuma ser eleição. Então, teoricamente, tem dois anos e pouco aí para correr e fazer. Tem dinheiro, né? Tem o projeto da Santa Casa, que eu vejo que já devia estar começando. Não sei se vai fazer lá a reforma ou não. O dinheiro dos 15 milhões da Santa Casa. Parece que quer fazer uma Santa Casa nova. Parabéns, façam, né? Tem coisas que eu não entendo. Cancelaram uma UPA nova. Nós tínhamos licitado uma UPA nova. Tão importante, né? Então, são coisas que é do governo que está aí. Nós temos que aguardar e ver, né? Pode ser que eles, realmente, que eles estejam certos, né? De não fazer a UPA nova. Mas nós temos que torcer para dar tudo certo. E é o que eu torço, como cidadão sertanezino, que realmente a gente tenha um bom governo para a nossa cidade. Obrigado, Zezinho. Um abraço. Valeu, obrigado a todos. Valeu, obrigado a todos.